Olá pessoal do Youtube, aqui quem fala é o Arcee dos BroGamers E hoje estamos aqui com mais um episódio de A escolha é tua no Overwatch Desta vez a sugestão foi de Francisco Martins Diz-se para jogar como o pior herói E o meu pior herói eu desconfio que seja De me fez-me É verdade que é muito corte a corte e eu não Não me ilumino isso Eu acabei de bugar isto Acabei de bugar isto Acabei de bugar isto sem querer O microfone está lá O microfone está lá 5,4,3,2,1 Eu não sei se defende se é mal ou se é ruim Eu não sei se eu não preciso mais Ok maté Zarya Maté Zarya mas O idomaker matou-me O idomaker é muito roubado me Acho que o idomaker é muito roubado Acho que o idomaker é muito roubado Muito roubado mesmo Não É um herói difícil de jogar mas tem um minuto de saúde Que é matar quase sem boca a meu partido O que? E a leitura do homem Olha o Anzo Eu dei o kill do Anzo Abate tudo Ele vai bater Vou agora Eu não sei onde o ídolo está Vou esperar Como é que ele se sentiu? Ok foi bom Tenho óbvio Já sabe que estou aqui Parece que já já sei Vem apanhar outra vez o pacote Vem apanhar outra vez Já carreguei a minha habilidade suprema Perca a batalha Vence a guerra Ok Já tem as armas Ele está ruim Eu não tenho que conseguir alcançar Ok eu matei um Ovo Ele estava precisando Estava precisando de Não tem as armas Não tem as armas Vai com seres feitos Frank, eu não sabia como é que eu gratine a Qn Eu acho que é um heroico que ainda esta um pouco bugado Por causa do meu golpe Eu fiz isto para o aturdoar Não sei se aturdoar mas sim Aturdoar e para o ultimate Eu fiz isto para o aturdoar Aturdoar os outros Aturdoar os outros e os outros perdendo o ultimate Vamos ver se conseguimos ou não Ok, matei aquele Ganhamos Esta partida não foi dificil pessoal Mas ver que vocês vão gostar Como esta partida foi um pouco mais curta Eu vou fazer a segunda partida Apenas 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 Jogos Apenas Apenas Desde já, inscreva-se no canal, deixem nos comentários o próximo herói que querem que eu jogue Eu já tive a sugestão de Mei do Vicente E se estiveres a ver o vídeo, por favor, escreve outra vez nos comentários Para não ser, assim, injusto, digamos assim E por isso, deixem nos comentários para não ser muito injusto Selecione seu erro Eu acho que por tão fixo é mesmo um herói que eu sou o pior Porque, por resto... Se calhar sim, Metra, mas sim, Metra é um herói que, assim, muito... Não é fixe de jogar, por isso, também, como... Não é fixe e isso tudo, por isso Eu prefiro nem jogar, sequer Já temos a nossa estrelinha De 100 niveis Foi dificil, sei lá quantas horas de jogo Se eu for aqui ver agora eu não estou... Só por meio do conflito podemos evoluir Espera aí Todos os modos 79 horas de jogo, já foi Não consigo chegar lá assim Tem que ser É importante Deve ser muito feliz Se acertar alguém, dá uma vantagem Mas se tem as pessoas Ou ir atrás, acertar uma parede Dá mais de 200 Deve ser 250 Deve ser 150 Deve ser 250 Falei, tenho um soco forte A caixa vai para o que é mesmo Ok, vou curar-me O que é isso? Ai eu falhar para o corpo viva Vou pedir cura Mas a mora parece que não é boa O que é isso? Ok vou curar-me agora Já tenho habilidade e estou lanchando Eu estava precisando Eu queria ver que eu tinha perdido Eu acho que eu tinha perdido Eu acho que eu tinha perdido Eu estou em ouro em tempo de objetivo, iluminação e abates de objetivo Ok Se quiser Se quiser A moeira lançou a bola Ai que sorte Eu estava mesmo mesmo a acabar a carga Ok acho que a viva só matou eu acho Eu não sei o que parece Mas ao menos já temos mais perto da carga Eu me amassei na carga A carga está em movimento Juntem-se a mim Visor tático ativado Vou parar a frente para eles Ai como é que ele não morreu pessoal Ai como é que ele não morreu pessoal Ai eu estou... Ok este vai ajudar a moeira O progresso da carga Eu nem reparei que nós nem vimos tanque nem raio Ande assolado A carga está lá a frente Deve estar lá na frente Ok mas nem o vi Ok vamos outra vez para a carga 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 Vamos outra vez para a carga Vamos outra vez para a carga Pegar aqui com o bot Eu wanted a lembrar a carga A minha habilidade suprema está carregando Desgraçado Desgraçado Ok ela deu ultimate Vai te relevar, Lobi O que não pegou a Lobi? Você provavelmente jump na pose que eu trabalho ali, né? Ok, só a gente vai se mover, né? Eu consegui, não consegui ver a dificuldade Eu consegui, não consegui ver a dificuldade Porra, esta Mercy é DPS ou Caneco Eu acho que eu não estou jogando mal para quem não gosta de jogar Quer dizer, eu até gosto, mas sou de uma poderidão Ok pessoal, ganhamos as duas partidas Eu tenho esta skin de Doomfist Por acaso, calhou-me numa caixa igual que eu nem sei qual é que foi Esta foi a jogada da partida, esta skin é nova Ok, abate triplo, bem bom para casa Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado Deixem o vosso like Inscreva-se no canal E não se esqueçam Escrevam nos comentários O próximo herói Que querem Que querem ver Pessoal, até à próxima Pessoal, até à próxima Mãe